Tá dando uma derrica, não tem um real no bolso mesmo, gente, cala a boca Gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui rapidinho Então, eu e o Ricardo estamos participando de um desafio que a gente precisa muito da ajuda de vocês O Lucas Albert falou que se a gente transferisse 10 mil seguidores pra ele, ele daria o arroba da gente hoje E o arroba dele é fortíssimo, né? Olha aqui, vira a câmera mesmo pro pessoal ver quanto ele tem hoje Não, vira a câmera, porque fica melhor, amiga Ele tem 1 milhão 568 mil, ele tem que ir pra 1 milhão 578 Então, gente, eu vou colocar aqui o arroba dele, eu tenho certeza que vocês vão fazer isso Inclusive, se vocês for lá no direct dele também, ó Vim pelo Davi, vim pelo Rico, vim pelo Davi, vim pelo Rico Façam isso, vamos ajudar a gente, ajuda a gente aí É 10 mil seguidores que a gente tem que dar a ele Ô Lucas, mas é sério, tu pediu 10 mil, mas se fosse 5 mil, tu dá o arroba da gente? Essa troca? Ele vai dar, que ela é bonzinha, né? Minha gente, sem brincadeira, mente Eu também Se vocês não for, mente, a gente vai passar vergonha Rico, não acabasse de comer Vai, rapaz Aproveitando aqui, minha gente, a gente também vai trocar com o Rafael do Choquei Entendeu, Rafael? Eu vou por mais de 100 milhões, isso, né? Rafael é fortíssimo, menina Gente, é muito estripulina essa Ricardo, viu? Ela tá ali, ó O rosto, ela tem que passar não sei quantos dias de repouso Após o macho chamou ela pra ir pro apartamento Ela tá indo pro apartamento pro macho Eu não digo nada a ela Caiu o queixo dela ficar, o rosto deformado Você vai pra casa de um cara que tu não conhece ainda É meu amigo, ele não é Quem já viu amigo? Quem nunca tem um amigo em português? Não pode ver um seguidor que chama o seguidor pro quarto Isso é muito feio, rapaz Que besteira, Jardim Besteira não, isso é muito feio Seguidor, todo o carinho que pela gente tem Tu fica chamando Tudo que é seguidor, tu chama pro quarto Tudo que é seguidor, tu chama pro quarto É carinho É carinho, nada É c**** que ela nem conhece Ela vai ficar com esse cara agora Olha, bandida Se tu morrer, bandida Infili Traiçoeira Pistoleira do inferno Tu vai comigo, né, nega? Eu não vou não com ninguém, não Você vai ficar me esperando Não, vai sozinha Eu sou comprometida Eu tenho namorado E por que tava pegando na rola de um dia ontem? N a resposta Para de filmar isso Ela é foda Eu vou tentar de gritar aqui Para de filmar Não posso Tá vendo isso aqui, minha gente? Isso aqui, olha É uma puta, bandida Olha como ela segurando o rosto, olha Mas vai ficar com um cara que ela nem conhece Conheceu no aplicativo, no Grind Cala a boca, miserável Bunda que é bom, né, Mayara? Não tem, né, nega? E a senhora com o Budex Né? E a senhora tem o Budex Olha, deve ter o menino Olha A pior coisa A pior Até você se parou A pior Até a outra olhando Não era a bolacheira A pior coisa Explica a importância do Budex, né? Preste atenção A importância do Budex, Mayara É pra você não ter mais essa postura Olha Você vê o Budex É pra você assim, ó Entendeu? Use o Budex Amiga, não faz diferença? Eu tô com três aqui, ó Tá vendo? Pode A gente também não tá em nada Não, então, pra notar A Yara tem que postar pra ele Só a tava Gente, ó Outra coisa Graças a... Eu e o Ricardo Podem ser tudo Mas graças a Deus Eu, pelo menos E ele Não gosto de mandar nudos Pra ninguém É uma coisa que a gente Gente, vou descansar um pouquinho É, Machado Aparece aqui Enquanto isso A Ricardo já foi Pros esquemas dela lá E eu fiquei aqui No quarto sozinho, tá? E Machado Eu volto pra falar com vocês Beijo Gente, deixa eu dar um recadinho Aqui a vocês Hoje é o último dia Que vocês podem se cadastrar Nas promoções da Heineke Isso Inclusive Ganha até uma viagem Pra Espanha Ganha outros prêmios Tá esperando o quê? Esse link aqui, ó Arrasta pra cima Você já faz o seu cadastro E participa Vai pagar Só porque, sério? Sério Sério? Ô, Lucas Eu tô sem fome Vou lá Tô sem fome Vou lá pro quarto Depois eu venho Se eu quiser tomar Dona Barriga Depois eu venho Olha Ei Tá incluso também É não